O primeiro contato aconteceu perto de um acampamento da FUNAI, na fronteira do Acre com o Peru. O grupo, formado por sete índios, falava uma avaliação de línguas de povos indígenas da região. As imagens dos indigenistas mostram a aproximação barulhenta. Eles pedem coisas para os índios da aldeia Axaninka e funcionários da FUNAI. Sopram e passam as mãos pelo corpo e acreditam que assim afastam os maus espíritos. As imagens mostram ainda os índios pedindo a camisa de um funcionário da FUNAI. Eles já apresentavam sinais de gripe e foram medicados. Foram dezessete dias de convivência entre os índios isolados e os funcionários da FUNAI. De acordo com a presidente da entidade, a orientação é cuidar da saúde e manter a forma de vida deles na floresta. Certo, 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 certo.